Olá povo brasileiro, eu estou aqui para falar do meu livro Governantes e Alienígenas. Esse livro é uma ficção baseada em algumas notícias da internet. É uma história inédita, eu mesmo que criei esse livro. Ele é baseado em fatos da internet. Também me inspirei para fazer esse livro na história de Guerra nas Estrelas, Star Wars. Se você gostou de Guerra nas Estrelas, você também vai gostar desse livro, porque ele é no mesmo estilo de Guerra nas Estrelas. Outra coisa interessante sobre o meu livro é que essa ficção conta um pouco dos planos dos alienígenas para governar a Terra. A Terra, ela já está cheia de alienígenas infiltrados nos governos. Será que existe alguém acima dos nossos governantes? Existe alguém acima dos presidentes? Acima dos reis e das rainhas? Acima de todos os governantes do mundo? Pois esse livro, eu afirmo que sim. São os alienígenas, eles que estão acima dos nossos governantes. Agora, vou falar das... Da ficha técnica do livro. O livro tem 295 páginas. Foi lançado em dezembro de 2014. O formato dele, o tamanho dele, é de 21 centímetros por 29 centímetros. Ele é todo colorido. Todas as páginas dele são coloridas. Tem muitos desenhos, muitas ilustrações, figuras, fotografias e mapas estelares. Acambamento de broxura sem orelha. O tipo de papel é offset, 75 gramas por folha. Então, é um livro de alta qualidade, um tamanho grande. As ilustrações são bem grandes, coloridas, impressas em alta definição. A impressão é feita um a um, conforme cada pedido. Se somente uma pessoa pedir, vai ser fabricado somente um livro. Mas eu espero que você compre meu livro. Eu não espero vender apenas um livro. Eu espero vender muitos livros. E a cada livro que for pedido, é um livro fabricado. Então, não tenho limite de fabricação. Posso fabricar tanto pequenas quantidades, tanto quanto grandes quantidades. Quem imprime é a própria editora. A editora é clube de autores. O link para comprar o meu livro estará na descrição. Comprando neste site, no link que está na descrição, o site do Clube dos Autores, você irá pagar mais barato do que na loja. Se você for na loja, vai custar um pouquinho mais caro, porque tem o custo da loja, tem o lucro da loja. Já no meu site, é somente o custo de fabricação e de envio. O preço do livro de papel é um pouquinho mais caro do que o livro digital, porque, além de ser feito um a um, tem o material físico, tem o papel. O papel físico, o livro de papel, ele tem um custo, porque ele tem um prazo para ser fabricado, tem pessoas que montam o livro. Ele vai ser enviado pelo correio até na sua casa e demora mais ou menos um mês para chegar na sua casa. Por quê? Porque tem o processo de fabricação. Então, em cada pedido que você fizer, cada livro que você comprar, é um livro feito especialmente para você. Esse livro, ele também está disponível em arquivo digital, PDF. Mas eu recomendo que se compre o livro de papel. Por quê? O livro de papel não depende de eletricidade. Já o livro digital, você tem que ter um aparelho que depende de eletricidade para funcionar, para poder ler. O livro de papel, você não pega vírus. Já o livro digital, corre-se o risco de pegar vírus no computador ou no telefone celular e apagar os dados do livro. Aí você pode perder o livro. Outra coisa também que pode acontecer é você apagar acidentalmente o seu livro. E isso também é uma coisa muito desagradável. Imagina você estar lá trabalhando no seu computador quando começa a fazer uma limpeza e de repente, assim, sem perceber, você acaba apagando o livro digital que você comprou. Então, o livro de papel não tem esse risco. Você vai guardar o livro de papel na sua estante, junto com os outros livros. E esse livro vai te dar muito prazer na leitura durante muitos anos. Você pode ver que existem milhões de livros lançados e os livros, eles estão nas bibliotecas, livros antigos, livros de mais de 100 anos, mais de 200 anos. E livro de papel nunca fica obsoleto. Qualquer pessoa pode pegar o livro e ler. Qualquer geração, qualquer época, você pega o livro de papel e lê. Já o arquivo digital depende da tecnologia para ler. Se o computador evoluir, se os formatos de livro digital evoluírem, e esse livro digital pode ficar obsoleto. O livro de papel não fica obsoleto. O livro de papel, ele, por causa de ter um tamanho grande, os desenhos, as ilustrações, eles são impressos em alta definição, e você vê os detalhes dos desenhos. Já no arquivo digital, depende da tela, do tamanho da tela aonde você vai ler o livro. Se o seu telefone celular for de tela pequena, você nem vai conseguir enxergar as letras. se você ler no computador de tela grande, aí sim vai ser bem nítido, e você vai enxergar tanto as letras, quanto os desenhos. então depende de uma tela grande para você usufruir 100% do seu arquivo digital. O livro de papel não tem isso, é um padrão só. Já está padronizado no tamanho A4. Eu recomendo que você compre o livro de papel por essas vantagens. Feita a escolha, compre e divirta-se e boa leitura.